Durante a inauguração do canal do Sertão Alagoano, a presidenta Dilma Rousseff falou também sobre o Bolsa Família. Ela destacou o papel do programa para a redução da desigualdade e citou a história de um estudante premiado nas Olimpíadas do Conhecimento. Essa Olimpíada do Conhecimento, ela se realiza uma vez por ano. O Brasil ficava ali, às vezes em quinto lugar, às vezes um pouco mais atrás, mas sempre ficava entre os dez primeiros. Chama WorldSkills essa Olimpíada. Aí, esse ano, nós ganhamos. Tivemos o primeiro lugar em medalha de ouro. Mas não é isso que eu estou contando. Eu quero contar para vocês quem ganhou o primeiro lugar. A pessoa que ganhou o primeiro lugar e ganhou a medalha de ouro fez um depoimento comovente. Disse que a mãe recebia Bolsa Família e que, por isso, ele teve oportunidade para estudar.